Olá, sejam bem-vindos ao Lion Academy. Eu sou a Carol Moraes e nas próximas quatro semanas nós vamos conversar sobre as emoções humanas. Vamos nos debruçar nas escrituras para entender do que que se trata cada uma das emoções. Quatro em específicas eu quero destacar aqui para nós. Antes de começar, deixa eu falar aqui um pouquinho para vocês. Sou psicóloga de formação, tenho aí a minha graduação na Universidade de São Paulo, me dediquei, tenho aí por volta de uns 10 anos de atendimento, de experiência na parte clínica e quero compartilhar um pouquinho com vocês do meu conhecimento nessa área, daquilo que o Senhor tem entregue para mim. Não só com relação à psicologia, mas como nós começamos a nossa conversa a partir das escrituras. Vamos fazer esse paralelo? Vamos ver o que que tem em comum, o que que difere, o que que nós podemos aprender dessa parte espiritual a respeito das emoções? E não só isso, o que a ciência nos ensina, o que que nós temos aí de estudos nessa área. Mas, antes de mais nada, para a gente começar, vamos na palavra medo do português. O que que ela significa, da onde vem? Etimologia da palavra medo. Se você colocar lá no site etimologia.com.br, você vai encontrar essa definição aqui. A palavra medo tem referência no vocábulo metos, em latim. Vale observar que no grego o termo utilizado para referir-se ao medo é phobos, de onde provém precisamente a palavra fobia. Então, tudo aquilo que termina com fobia está relacionado a uma aversão, um medo, um temor. Pânico, terror, covardia, pavor ou temor são algumas palavras sinônimas e cada uma traz uma particularidade única. Então, aqui para início de conversa, um pouquinho do português, o que que é a palavra medo. Mas e na ciência? O que a biologia nos fala? O medo, ele é uma resposta adaptativa do organismo a uma ameaça percebida, você vê? Tem uma ameaça, envolvendo a ativação de sistemas neurológicos e hormonais, principalmente na amígdala e no eixo hipotálamo pituitário-adrenal. Essa resposta prepara o corpo para a luta ou fuga, aumentando a vigilância, a frequência cardíaca e os níveis de adrenalina. Tem importante papel para a sobrevivência humana, se trata de uma resposta automática e involuntária a perigos, tanto reais quanto percebidos. Ou seja, medo não é de tudo em si ruim, tá bom? Pelo contrário, medo é uma resposta do nosso organismo diante de ameaças e perigos. o seu corpo se prepara para fuga ou então para se defender diante dos desafios. Isso altera o seu batimento cardíaco, toda a sua parte hormonal, neurológica, ela é afetada diante, é uma resposta do nosso organismo diante da realidade, diante da vida. Então o medo em si não é um problema, na verdade nos ajuda na sobrevivência. É onde vem aquela força, aquela energia a mais para a gente sair correndo ou tomar decisões rápidas. O fluxo sanguíneo no nosso cérebro aumenta para os músculos também, para você correr, para você ir em direção à vida. Olha só que interessante, vamos com calma, vamos com calma. Vamos nos aprofundar nisso aqui que a gente está conversando. Na biologia nós temos essa definição. Agora, e na psicologia? Não sei se vocês conhecem isso a fundo ou não, mas na psicologia nós temos vertentes diferentes. Então você tem lá a psicanálise com Freud, você tem a psicologia cognitiva, você tem a comportamental, você tem a psicologia fenomenológica, você tem várias abordagens na ciência dos estudos humanos humanos que se dedicam e se debruçam ao olhar para o homem. O ser humano é o objeto de estudo da psicologia. E eu quero trazer aqui algumas abordagens diferentes para nos dar aí uma compreensão mais holística do que o ser humano tem estudado sobre esse assunto. Na psicologia cognitiva, que está voltada aqui para a mente, para os pensamentos, olha só a definição de medo. O medo é uma emoção resultante da interpretação ou avaliação cognitiva de um estímulo como perigoso ou ameaçador. Olha a semelhança com a biologia. Nesse contexto, o medo pode ser influenciado por crenças, expectativas e memórias passadas. A abordagem cognitiva destaca como a interpretação subjetiva dos eventos e a avaliação do risco, como isso influencia a experiência do medo, sendo essencial para entender distúrbios como fobias e ansiedades. Aqui a gente já está indo mais fundo. Nós já estamos entendendo que existe um fator muito importante no aspecto de emoção humana, que é a nossa interpretação. Então, quando nós falamos sobre medo, e não só sobre medo, tá? As emoções de forma geral, na psicologia cognitiva, nós precisamos levar em consideração que existem crenças nossas, existe uma interpretação da realidade. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia de aranha. Você concorda comigo que é diferente ao olhar uma pessoa que tem fobia de aranha para uma que não tem? Quando as duas são expostas a uma aranha, a um desenho ou alguma imagem que remeta a uma aranha, você concorda comigo que essas duas pessoas vão reagir de forma diferentes? E por que isso acontece? Porque cada um de nós possui as suas experiências de vida, as suas convicções, as suas crenças e, com isso, a sua avaliação da realidade. Talvez e com certeza, para quem tem fobia de aranha, isso tem uma dimensão muito maior do que alguém que não tem um pavor ou um medo tão exacerbado com relação a esse inseto. Então, olha só, a nossa crença, os nossos pensamentos, a forma que a gente interpreta, influencia o que acontece aqui dentro. E para a psicologia cognitiva, nas nossas interpretações, o medo, ele é uma resposta diante dos perigos. Isso não difere muito daquilo que a gente está vendo até aqui com relação à biologia, por exemplo. Olha só o que Aaron Beck, um grande cientista de renome, que estudou, psicólogo cognitivo, que estudou as emoções, fala a respeito do medo. Medo é a expectativa de que uma situação perigosa ou dolorosa está prestes a acontecer. E a resposta emocional a essa expectativa está muitas vezes enraizada em uma interpretação distorcida da realidade. Aqui ele já traz uma questão ruim, patológica, desassociando do medo real. Por exemplo, se você está diante de um leão ou se você está prestes a estar num acidente, num incidente, algo que te afronte ou vá contra a sua vida, você terá medo. medo. Agora, ele está falando sobre a interpretação do medo. Então, por vezes, muitos medos que nós sentimos não estão relacionados com perigos efetivos, mas com a forma que nós interpretamos a realidade. Vamos continuar aqui? O que que Freud fala sobre esse assunto? O que que a psicanálise, outra linha da psicologia fala sobre o medo? O medo, segundo Freud, pode ser visto como uma manifestação de conflitos internos inconscientes. Nossa, vamos devagar. Muitas vezes relacionados a desejos reprimidos ou experiências traumáticas. O medo pode também ser uma forma de ansiedade deslocada de outros conflitos psíquicos. Trata-se de uma compreensão mais profunda do medo, como um sintoma de conflitos internos não resolvidos e é central para as terapias que focam na exploração do inconsciente. Olha, Freud, ele já mergulha em águas densas da mente humana, do interior humano, que é o inconsciente. Carol, traduz isso aí que ele está falando. Ele está querendo dizer que o medo está relacionado com algo interior e que muitas vezes está deslocado de um perigo real. Ou seja, esse medo que por vezes nós sentimos, Freud fala aqui, que ele está relacionado com experiências passadas que nós tivemos. E que hoje, por exemplo, no nosso interior, a gente deposita e transfere para outras coisas. É como se fosse um copia e cola do que nós já vivemos, do que nós estamos vivendo. Então, o medo, ele vem como uma interpretação também, ou então uma aversão de traumas passados. Então, no caso da aranha, da fobia que nós estamos falando, como é que Freud trataria? Ele iria cavucar na sua vida, lá na sua infância, para descobrir qual foi o primeiro momento onde você se deparou com isso. Na sua perspectiva, ele vai sempre relacionar com questões da sexualidade. Então, ele vai ir mais fundo ainda, ele vai tentar relacionar isso com as suas relações, pai, mãe, o que isso tem a ver com a sua sexualidade. Então, olha só, bem profundo, né? Ele vai puxar lá para a sua história e ele vai tentar desconstruir isso nas sessões, na análise do que é esse seu medo com relação à aranha. Da onde vem? Aonde começou? Por que que isso agora você sente medo com coisas que não é nem aranha, mas que se pareçam ou que remetam a alguma experiência muito traumatizante no passado? Olha o que que ele diz. Lá no Inibição, Sintoma e Ansiedade de 1926, O medo parece um reflexo da experiência de uma situação de perigo e uma preparação para ela. Ele está ligado a um estado de expectativa de sofrimento, ou seja, o medo, ele prevê um sofrimento. Então, se alguém tem uma fobia de aranha, é porque em algum momento da vida sofreu com relação a uma experiência muito traumática relacionada à aranha. Ou se você, independente dos medos que você tenha, essa emoção, esse estado interior seu está relacionado com um possível sofrimento, um entendimento humano, eu vou sofrer nisso aqui, ou isso aqui é doloroso para mim, é traumático. Quero trazer aqui para vocês uma curiosidade muito importante. Não sei se vocês conhecem Paul Ekman, mas aqui nas nossas aulas, nessas próximas quatro semanas, nós vamos falar de emoções que esse cara aqui estudou muito e é muito conhecido pelas suas pesquisas de expressões faciais. Paul Ekman é um renomado psicólogo americano, amplamente reconhecido por suas pesquisas sobre emoções e expressões faciais. Nascido em 1934, Ekman tornou-se uma figura pioneira no campo da psicologia das emoções. Ele identificou inicialmente seis emoções básicas que são universalmente reconhecidas em todas as culturas. alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, surpresa. São as principais e universais. Você pode viajar o globo, chegar numa aldeia bem remota de pessoas que nunca tiveram contato com a cultura ocidental, por exemplo. Nunca viram uma televisão, nunca conheceram nada relacionado à nossa cultura. Se você fizer um estudo, que foi o que o Ekman fez, se você fizer um estudo com eles, você vai identificar que eles também sentem alegria, tristeza, raiva, medo, nojo e surpresa. Então olha só a abrangência do estudo desse cara. Isso aqui é muito importante pra nós. Nós precisamos entender que as emoções, elas são universais. Todo ser humano sente. Fomos criados assim. Se nós colocarmos isso na palavra de Deus, o Senhor nos criou com emoções. E isso é pra glória do nome dele. Agora nós precisamos aprender e a entender o que essas emoções significam. Ekman é esse cara. E talvez você tenha até lembrado de algo muito recente que esteve aí em várias plataformas, muito viralizado, que é o filme Divertidamente. Então sim, se você lembrou disso, os estudos de Ekman foram a inspiração para os personagens de Divertidamente. Que são aquelas emoções que estão ali controlando a adolescente, influenciando nas decisões dela. Gente, as nossas emoções são universais. Todo ser humano sente. Todo ser humano tem. É uma resposta, como nós vimos na biologia. Como nós vimos na psicologia. É uma resposta natural no medo. Aqui no caso do medo que nós estamos estudando. É uma resposta natural. Que não é controlável. Não é administrável. Não no sentido assim, uma escolha de sentir ou não. Não é esse o ponto. Mas eu quero trazer aqui para vocês. Olha só o que o Ekman fala sobre o medo. É uma emoção básica. Que surge como uma resposta à percepção de uma ameaça ou perigo iminente. Seja ele real ou imaginário. Ele prepara o corpo para ações de defesa. Como a fuga ou a luta. Paul Ekman. Emoções reveladas. 2003. Então vamos entrar num consenso aqui. Quando nós falamos de medo. Nós estamos falando de um perigo. O medo é uma resposta humana. Uma reação humana emocional. Diante de um perigo. Seja ele de verdade. Seja ele uma interpretação nossa. O medo. Ele nos prepara. Para algo doloroso. Para um sofrimento. Para algo duro e difícil que está por vir. Agora vamos entrar na parte espiritual disso. Vamos nos aprofundar na palavra. Nas escrituras. Para entender o que significa o medo. Como ele aparece na Bíblia. E ao que ele está relacionado. Então vamos lá. O que nós podemos ver na palavra. Com relação a essa palavrinha medo. Dois aspectos aqui importantíssimos para nós. Antes de mais nada. Que eu quero deixar aqui a respeito da palavra medo. Nós temos ela nas escrituras. Com um aspecto positivo e negativo. Como assim Carol? Olha. No novo testamento. A gente encontra no grego. A palavra phobos. Nós já vimos essa palavrinha hoje. Sobre fobia. Então na palavra. Nós temos o phobos relacionado a medo. Temor. E terror. E o interessante é que temor. Nas escrituras. Nem sempre está relacionado a algo ruim. Mas a gente vai chegar lá. No antigo testamento. Em hebraico. A palavra é Iar. Iar. Ihal. Coisa temerosa. Ou aterrorizante. Um objeto que causa medo. Temor. Referindo-se a Deus. Respeito. Reverência. Piedade. Então vamos separar essas duas coisinhas. As palavras utilizadas. Que são traduzidas para o português. Para medo. No original. Seja no antigo testamento. Seja no novo. Tem dois aspectos importantes. Uma. É o aspecto negativo. De medo. De paralisia. De um perigo iminente. Outra coisa. É quando nós falamos a respeito de temor a Deus. O temor. Ele está relacionado. A um conhecimento de Deus. Está relacionado. Ao respeito. A autoridade de Deus. Então a gente vai pegar essa definição de temor. E a gente vai deixar aqui. De. Um pouquinho de lado. E nós vamos focar no aspecto negativo das palavras. Quando essas palavrinhas aparecem. Num contexto ruim. Num contexto de medo. Num contexto de paralisia. De pecado. De morte. Duas coisas aqui. Para nós. No novo testamento. Que vale muito a pena. Quando nós falamos sobre medo. Que eu quero deixar aqui registrado para nós. 1 João 4. Versículo 18. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro. Afasta o medo. Portanto. Aquele que sente medo. Não tem no seu coração. O amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe. Castigo. Olha que interessante. Faz sentido. Não faz? Porque se nós estamos falando que o medo. Na sua emoção humana. Primária. Ele é uma resposta. De um perigo iminente. Quando nós olhamos para as escrituras. E entendemos. Que o que João está querendo dizer aqui. Que onde há medo. O amor não está aperfeiçoado. Porque ainda existe castigo. Isso significa que nós estamos falando. De uma forma de olhar para Deus. Vocês entendem? É de um desconhecimento. De quem é o Senhor. De uma desconexão do amor perdoador dele. Então quando você está no medo. O que João está dizendo aqui para nós. Significa que falta amor. Falta conhecer Deus. Falta entender que ele é perdoador. E que o medo. Ele pressupõe um castigo. Uma correção. É aquela compreensão humana. Por vezes inconsciente. Mas ela é espiritual. De que nós somos pecadores. Então o pecador. O ímpio. Aquele que não conhece a Deus verdadeiramente. Aquele que não está no Senhor. Qual é a única opção. Qual é o único cativeiro possível. É o medo. Porque ele não sabe. Ele não acessou. Ele não está ligado. Nesse amor do Abba. Então espiritualmente falando. Toda a humanidade está submetida ao medo. Ao desconhecimento desse Deus. Está caída. É pecadora. Pecaminosa. Transgressora da lei de Deus. E está submetida. A um cativeiro emocional. E olha só. O que que Paulo também fala para nós a respeito do medo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados ou com medos. Mas recebestes o espírito de adoção. Baseados no qual clamamos Abba Pai. Uau. Paulo também está relacionando medo com adoção. Como assim com paternidade de Deus? E mais com escravidão? É isso mesmo que a gente está conversando aqui. O medo, quando ele é nesse sentido espiritual. Ele está intimamente... A gente está mais profundo aqui. A gente está indo mais profundo. Quando ele está relacionado a essa falta de amor. Ele está relacionado a uma falta de liberdade. Ele está relacionado a uma escravidão. Ele remete ao pecado humano. O medo, gente. Então, aqui. A partir da palavra. A partir do que é espiritual. Da revelação do evangelho. Não é natural nosso. Nossa, Carol. Mas você começou falando na biologia que é uma emoção natural. Na ciência. O medo é uma resposta natural. Mas quando nós vamos para a verdade eterna, para uma compreensão espiritual, uma dimensão espiritual, nós entendemos que o ser humano não foi criado para o medo. E que o medo, ele existe. Porque existe pecado. Porque existe morte. E o que eu quero dizer para você é que você não foi feito para o medo. Eu não fui feita. E o Senhor tem liberdade para nós. Ele quer nos curar. E nós estamos rumando para uma terra onde emana leite e mel. E onde não existirá mais medo. O medo existe. Porque nós vivemos no meio de um povo, de uma humanidade caída. Porque existe pecado em mim. Porque existe pecado em você. Porque existe pecado ao nosso redor. Não fomos criados, feitos por Deus. A proposta do Senhor não é para que sentíssemos medo. Mas devido a queda humana, as transgressões, a morte no meio de nós, nós sentimos medo. O que vive atemorizado é escravo do pecado. Aquele que é adotado pelo Abba não vive com medo, mas em comunhão com o Pai. Então para onde o Senhor está nos levando? Para a cura. Quando Cristo voltar, no encontro com o noivo, seremos plenamente curados. E o medo não fará mais parte de nós. Estamos sendo santificados. Estamos sendo restaurados. E nós precisamos caminhar. E entender esta verdade. De que nós não precisamos mais viver escravizados pelo medo da condenação. Pelo medo de sermos castigados por Deus. Por quê? Porque Ele nos ama, gente. E Ele fez tudo o que era necessário para nos libertar desta condição miserável. Conclusão aqui para nós. Medo trata-se de uma emoção humana diante de perigos reais. Porém, quando somos impelidos a desobedecer ao Senhor por causa do medo, estamos sendo escravos do que sentimos. Devemos andar pela orientação da palavra e não a partir das nossas emoções. A compreensão da paternidade de Deus, o andar em intimidade com o Pai, nos leva por um caminho de cura e libertação das amarras do medo. Ou seja, talvez você se encontre nessa condição. Você fale assim, Carol, eu sou uma pessoa que sente medo constantemente. Eu sou uma pessoa extremamente atemorizada com a vida. Eu não posso, não consigo sair de casa tranquilo. Ou, até dentro de casa eu estou com medo. Deixa eu falar algo para você. O Senhor tem cura e libertação para a sua vida. Nós não precisamos permanecer no medo. Não desista de lutar pela sua restauração. Carol, como é que eu luto pela minha restauração? Você permanece no Senhor e pede cura, transformação para Ele. Quero listar aqui para nós alguns tipos de medo. E eu queria que você fizesse esse exercício também. Apresentar diante do Senhor quais são os teus medos. Deixar Ele curar e tratar essa sensação de abandono, de perigo constante. O Senhor tem cura para nós, gente. Medo do futuro. Medo de errar. Medo do fracasso. Medo da solidão, de ficar só. Medo de ser abandonado, traído. Medo de morrer. Medo da exposição pública, de passar vergonha. Medo do julgamento alheio. De passar vergonha com o julgamento das pessoas. De ser exposto. Medo de pessoas. Por vezes, fobia. Fobia social. Medo de se relacionar. Medo de conversar. Medo de faltar dinheiro. Medo de escassez financeira. Talvez você passou isso na sua história. E hoje, esse medo disso se repetir, te consome. E faz você trabalhar freneticamente. Medo da falência. Medo de passar fome. Vocês entendem que nós estamos falando de circunstâncias razoáveis. E que, por vezes, estão presentes na nossa história. E que nós passamos, sim, preocupações com relação à vida. O que eu quero dizer, e o que nós estamos tentando trazer aqui hoje, é a compreensão de que, em Cristo Jesus, nós não precisamos viver um estilo de vida de quem é pautado pelo que sente. Ou fugindo das coisas, ou tomando decisões, para evitar, por exemplo, sentir medo. Ou onde tudo é um perigo para você. Onde tudo é uma ameaça. Os relacionamentos, a instabilidade financeira, uma vida. Me fala aí, nos dias de hoje. Será que isso não é tão pertinente e tão comum para nós, falar sobre medo? Inseguranças? Medo do perigo. O perigo, ele não está real? Não é um perigo real e iminente? A violência não está aí do lado de fora? A morte? O roubo? Essas coisas, elas acontecem, gente. E eu não as estou negando, e nem orientando você a adotar um estilo de vida irresponsável, leviano, inconsequente. Não é sobre isso. O que eu estou falando aqui é sobre cativeiros. Cativeiros. E se você vive nisso, hoje eu quero dizer para você, é possível viver de outra forma. Ouça o que eu estou dizendo. Você tem um pai. O nosso Senhor não perdeu o controle de nada. Nós somos guardados, protegidos e blindados. Ele é o nosso refúgio. Ele cuida dos seus. E nós podemos descansar no amor do Pai. Quero trazer aqui para você, que você viu que até agora eu não citei em nada, a palavra ansiedade. Mas eu quero trazer para você algumas diferenças entre medo e ansiedade. Porque nós ouvimos demais nos dias de hoje ouvir que a ansiedade, a depressão é o mal do século. Então vamos entender o que é esse... Qual é a diferença? Medo e ansiedade. Medo é uma emoção básica que se apresenta diante de um perigo iminente. Já entendemos isso. Seja ele real ou não. Como nós vimos, envolve a ativação de sistemas neurológicos e hormonais também. Medo é uma emoção que envolve alteração fisiológica. É uma emoção humana. Já a ansiedade, ela é um estado emocional que pressupõe uma interpretação da realidade. É um estado de preocupação mental que pode incluir episódios de medo. Então, estar ansioso é um conjunto de coisas que estão funcionando dentro da gente que inclui a emoção medo. Ansiedade, como nós ouvimos demais, é um excesso de futuro. É uma pré-ocupação de coisas que não aconteceram ainda. E geralmente associada com algo perigoso ou algo negativo, aversivo, que vai nos causar dor e sofrimento. Então, pessoas ansiosas sentem medo. Mas sentir medo, nem sempre, é porque a pessoa é ansiosa. Às vezes é um medo real. Às vezes é uma preocupação válida. E ok. Então, a ansiedade, ela também faz parte da nossa vida. Por exemplo, fazer uma apresentação em público. E isso também acontece, né? Você vai ter que fazer uma apresentação do seu trabalho. Ou então você vai ter que fazer uma apresentação na escola. Aquela semana que antecede, não é uma semana de ansiedade, para quem não gosta de falar, para quem tem dificuldade. Você não vai gastar ali uma energia mental e emocional pensando, e se acontecer isso? Mas e se eu fizer isso? Eu preciso decorar isso. Você não vai estar se preocupando. Aí o medo. O medo de uma hipotética situação de fracasso. De faltar as palavras. E se faltar as palavras, as pessoas vão me julgar. Olha só as coisas que estão acontecendo aqui. Será que isso não é comum de acontecer para nós? E ok? Aqui um ponto muito importante. O medo, ele faz parte da nossa vida. Naturalmente aqui, levando em consideração a humanidade caída, o medo, os perigos. Ansiedade também. Estar em um estado ansioso também acontece, dependendo de situações que são ansiogênicas mesmo para nós. Porém, ela se torna patológica. A ansiedade se torna patológica. Guarda isso que eu estou te falando. A ansiedade, ela se torna patológica, uma doença, quando ela começa a trazer prejuízo a longo prazo. Ou seja, prejuízo material, social ou físico ao indivíduo e às pessoas que estão ao seu entorno. Uma pessoa com ansiedade generalizada é uma pessoa que sofre por isso. E que tem a sua vida comprometida por estar constantemente pré-ocupada de coisas e medos reais e irreais. Os relacionamentos são afetados. A saúde física é afetada. Por vezes, alguém desconta a ansiedade na alimentação, ou em bebida alcoólica, ou então em remédios, ou então em relacionamentos abusivos, tóxicos, comprometendo, por exemplo, o trabalho, sua rotina, sua concentração. Isso já se torna patológico. Então, a ansiedade, ela sai de algo comum e natural pra nós e entra na patologia quando a longo prazo ela começa a nos trazer prejuízos com relação a isso. E diante de um estado desse, eu te recomendo a procurar um especialista. Procure um médico, procure terapeutas. Não deixe isso pra lá, ou espiritualizando, como muitas vezes a gente aprende, que é culpa de um ser espiritual. Quando, na verdade, nós estamos falando de coisas do ser humano, humanas, relacionadas à biologia, à carne, à nossa condição humana. Então, procure um especialista. Não seja negligente com a sua saúde emocional. E não terceirize a responsabilidade disso. Não, eu estou assim porque fulano fez isso. Não, você está assim. Não, está prejudicando a sua vida. Não, mas é por causa de fulano e ciclano. É porque, independente de quem seja, o gatilho, da onde vem o gatilho, você está nessa condição. E se isso te prejudica, se isso compromete a sua vida, seus filhos, a sua casa, o seu trabalho, sua relação com o seu chefe, a sua conta bancária, se você está gastando compulsivamente, se você está se ferindo, se você está, de alguma forma, perdendo o controle, já passou o campo do controlável, da decisão, procure um especialista. Procure ajuda. por você, pela sua casa, pelos seus familiares, e principalmente, principalmente, porque o Senhor não tem isso para a sua vida. Ele tem cura e transformação. E tem coisas, gente, que tudo é espiritual, né? Tudo é espiritual. O espiritual, ele vem antes do natural. Mas tem coisa que, espiritualmente falando, serão resolvidas no nível natural, no nível da ação humana, no nível do remédio mesmo, no nível da terapia. E está tudo bem por isso. Quero deixar aqui, para nós, cinco lições práticas sobre o que Jesus nos ensina a respeito desse assunto. E como nós podemos aplicá-las. O que diz lá, em Mateus 6, do 25 ao 34. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que a roupa? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros. No entanto, o pai de vocês, que está no céu, os sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os líderes do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O pai de vocês, que está no céu, o pai, paternidade aqui, sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, e ele repete, hein, gente? Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Lindamente falando, Jesus nos ensina assim, não se pré-ocupem das suas necessidades, não se pré-ocupem, porque o pai de vocês está cuidando de vocês. Olha só, por onde a gente começa, então, nós começamos por essa verdade aqui. Se você sofre com medo, se você sofre com ansiedade, você vai repetir isso aqui para sempre no seu coração. Todos os dias, se necessário, o meu pai cuida de mim. Deixa essa verdade te transformar. Não estou falando sobre uma ladainha, sobre você ficar mentalizando e repetindo, repetindo isso, não. Seja, em nome de Jesus, hoje, afetado por esta verdade. Você é filho de Deus, seguidor de Cristo, você tem um pai que cuida de você, da sua segurança, da sua proteção, da sua alimentação. A gente tem inúmeras histórias nas Escrituras onde Deus é jirei, onde ele é provedor, sustentador. Ele é a própria vida, gente. A própria vida. Se não estamos em Cristo, estamos mortos. Seja comendo, respirando ou não. A fonte da vida nos garante a vida. Liçõezinhas aqui para nós, cinco delas. Não se preocupe. Simples assim. Não se preocupe. Nossa, é tão simples que até é difícil. É até difícil. Dá trabalho. Mas, faça esse exercício. Entregue ao Senhor. Entregue as suas preocupações todos os dias e se pegar de volta, entrega de novo. Segunda, observem as aves. Observem as aves, a criação. Olha só como a natureza é sustentada por Deus. Tenha um olhar saudável. Tenha um olhar saudável. Não foque nos problemas, mas em Deus. Jesus está falando, olha só, as evidências de que Deus é jirei, que Deus provei. foca nisso. Coloque o seu coração, a sua atenção, se desgaste, contemplando aquilo que Deus faz e quem ele é. Se Deus é Deus, jirei, adore-o por isso. Lance sobre ele a sua ansiedade e o glorifique, porque ele é justamente aquele que vai suprir tudo o que você precisa. Terceiro, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ajuste as suas prioridades. O que tem a sua atenção tem você. Busque o reino de Deus. Não fique aí perdendo horas e horas a fio nas suas preocupações, no dinheiro que falta, na conta que tem que pagar, na escola da criança, no material e na gasolina, no IPV. Meu Deus do céu, basta cada dia o seu mal. Faça da sua mente um lugar habitável das coisas de Deus. Olha, isso aqui eu consigo resolver agora. Não, isso aqui eu não consigo. O que nós não conseguimos, entrega ao Senhor. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Se ocupe da palavra, se ocupe das orações, se ocupe dos cânticos. Busque ao Senhor, busque conhecê-lo, se alimente da vida, porque ele vai cuidar das suas necessidades. Quarta lição. Não se preocupe com o dia de amanhã, Jesus diz. O que isso quer dizer? Não antecipa a preocupação. Se hoje você tem que resolver X, por que você está ocupando a cabeça com YZ, que daqui é duas semanas que vai dar para resolver? Entende? Não antecipe preocupações. Viva o hoje, viva o agora. Pense nas suas responsabilidades para hoje. Você só precisa de força para aquilo que precisa ser feito hoje. o amanhã está nas mãos de Deus. Mas amanhã é o segundo seguinte que nós estamos falando aqui. Entregue o segundo seguinte ao Senhor. Descansa em nome de Jesus. Vamos descansar. Quinta lição. Basta cada dia o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez. A força é para hoje, gente. E por fim, Jesus é a nossa garantia do descanso. Jesus é a resposta para a ansiedade, para o medo. Jesus é a resposta para transtornos de ansiedade, para as compulsões, para o seu estado emocional de orfandade, esse medo constante de abandono. Talvez você viveu isso na sua história. Talvez te faltou pai, te faltou mãe. Você passou por situações onde foi abandonado e traído. E você tem medo de que isso se repita na sua vida. Nós estamos falando de coisas razoáveis aqui, não estamos? Pois para todas essas, sejam os medos reais da vida, os perigos que estão lá fora, sejam as coisas que estão na nossa mente ou a forma que nós olhamos a realidade distorcidamente, para todas essas situações, Jesus é a garantia de que nós estamos seguros, de que somos salvos, de que temos alimento. Ele é a nossa garantia. Se você guarda o seu coração em Cristo, se você está ligado na videira, você não tem o que temer. Eu não estou falando aqui de assuntos superados, né? Eu, como você, eu me coloco nesse time aí de pessoas que precisam estar constantemente repetindo isso. e eu digo para você, é possível, é possível viver um estilo de vida de quem descansa no Senhor, de quem está, por vezes, está com medo, mas entrega. Não é sobre controlar emoções, não é sobre não senti-las, mas é saber para onde correr. Olha o que Jesus diz lá em João 14, 27, eu deixo com vocês a paz, eu lhes dou a minha paz, a paz que eu lhes dou não é como a paz que o mundo dá. Não fiquem angustiados e não tenham medo. Essa é a orientação de Jesus para nós. Eu vou deixar a minha paz, o mundo não tem ela, vocês a têm, não tenham medo. Essa é a ordem, essa é a orientação. Carol, eu não sinto isso. Então, é um ótimo exercício para você. Eu espero que o vídeo de hoje tenha te acrescentado um pouco mais, te ajudado a enxergar melhor a respeito dessa emoção. Te aguardo para as próximas semanas. Coloque diante do Senhor os seus medos, faça aí uma listinha e entregue ele para Deus e peça, Senhor, me ajuda, porque esse medo aqui está me paralisando, esse medo aqui me impede de seguir a tua vontade, esse medo... Não viva uma vida baseada nas suas emoções. seja ela medo, alegria, raiva, não viva pelo que você sente, viva pela vontade do Pai. Descanse nisso. Jesus é o nosso Salvador por meio dele, por meio do sangue dele. Nós fomos lavados e remidos dos nossos pecados e estamos reconciliados com o Criador. Estamos em paz com o Criador. Fomos justificados, não há castigo mais, não há o que temer. Jesus nos ensina não ter medo dos homens, de pessoas. Não é para isso que ele nos chama. Nós temos um Pai, nós temos um Senhor. Lá em Filipenses 4, dos 6 ao 7, nós aprendemos assim com Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Está com medo? Está ansioso? Está preocupado? Ora. Fala para Deus. Entrega para Deus. Coloca para Ele as petições, as necessidades, os pedidos. Entrega e ora. Carol, acordei com medo de novo. Faça isso de novo. Quantas vezes forem necessárias. não cesse de orar. Não cesse de estar em comunhão com o seu Pai. Você tem acesso por meio de Cristo. Deus abençoe vocês e nós nos vemos no próximo Lion Academy.